Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada, olhem só, hoje eu quero jogar aqui junto com vocês, esse jogo chamado Where in Fortnite, um usuário da comunidade, né, fez basicamente o Geogaz do Fortnite, manos, eu não sei se você já ouviu falar no jogo chamado Geogaz, que você cai, né, num lugar aleatório do mundo, basicamente, você tem que tentar adivinhar onde você caiu, e o cara fez a versão do Fortnite, meus amigos, isso aqui tá muito divertido, muito bem feito, eu vou deixar o link, né, do site na descrição, caso você queira jogar também, vale muito a pena, Enfim, aqui no menu, né, tem algumas opções, tipo, eu posso escolher se eu quero cair em qualquer temporada, né, qualquer mapa de qualquer capítulo, então, completamente aleatório, aqui tem os mapas do capítulo 1, capítulo 2, e também capítulo 3, e aqui eu posso escolher, né, qual mapa eu quero cair, então, tipo, aqui tem de todos os mapas mesmo, até o mapa da primeira temporada do capítulo 1, e aqui no capítulo 3, logicamente, ele fez os dois mapas até o momento, tá, mas enfim, pra começar, eu vou selecionar, então, aqui o jogo do capítulo 1, eu vou deixar, né, 5 rounds sem limite, e também habilitar o zoom, e pra eu dar uma olhada ao redor, né, enfim, vamos lá, play, eu dei uma leve jogada antes, né, mas é claro que agora eu caí em locais diferentes, e eu quero jogar aqui junto com vocês, enfim, aí eu, aí, aí, aí GG, né, ó, dá pra ver que eu caí no mapa da temporada 1 do capítulo 1, então, primeiro mapa do jogo, e eu me ferrei, porque eu caí no meio do mato, né, Manos, eu tava dando uma olhada, eu acho que essas árvores grandes aqui, que são um pouco diferentes, ficavam no Lamaçal Nebuloso, que era aqui no, aqui no sul do mapa, né, então, eu acho que eu tô por aqui, o problema é que, tipo, lá no fundo, tem muitas árvores grandes, aquelas árvores mais normais, eu vou dizer assim, mais padrões, então, eu posso tá ou no Lamaçal, ou aqui, né, onde tinha o labirinto, né, esqueci o nome, que tem muita árvore, mas eu acho que eu tô no Lamaçal, por conta do tipo de árvore que eu vi aqui, tá ligado, vai ser bem difícil acertar, a gente pode ver que não tem nenhuma árvore grande perto de mim, tipo, tipo aquelas ali, então, eu acho que eu tô, talvez, por aqui, ó, a gente pode ver que aqui, ó, tem algumas árvores grandes, do meu lado esquerdo ali tem o Lamaçal, então, talvez, eu esteja mais ou menos aqui, enfim, Manos, eu vou dar o meu chute, vamos lá, meu Deus, eu fui muito bem, Mano, 500 pontos, não, é, nessa eu mitei, nessa eu mitei, rapaziada, juro pra vocês, nessa foi boa, essa foi boa, 500 pontos, fiz a pontuação máxima, realmente, foi um pouco cagado, mas também, eu mereci, porque eu tive ali a noção da questão da árvore, mano, bem legal, e agora, né, agora facilitou, agora facilitou, eu tô no meio aqui do, no meio não, né, eu tô bem na ponta, aqui de Via do Varejo, ó, eu já tô no mapa da quarta temporada agora do capítulo 1, esse aqui vai ser fácil, o mapa não tá numa qualidade muito boa, né, aqui é o minimapa, mas eu tô bem em frente àquela primeira casa, certo, bem do lado aqui onde tem uma rampinha, então, vamos ver, ó, a primeira casa tá aqui, aqui à esquerda tem aqui esse deckzinho, então, eu tô mais ou menos aqui, Manos, mais ou menos aqui, vamos lá, Make Guess, beleza, acertei um metro de distância, esse aqui ficou bem mais fácil, né, que é a última rodada, vamos ver agora, bom, agora eu tô na sétima temporada, né, o mapa cheio de neve, e ali, mano, ah, aqui já me deu uma dica boa, aqui atrás tem a Aldeia Alegre, então, eu tô bem aqui, por aqui, e ali a gente pode ver que tem uma casinha, essa casinha deve mostrar aqui no mapa, eu não sei onde ela tá, ah, é aqui, deve ser essa casa aqui, certo, então, eu tô mais ou menos aqui, realmente aqui, Manos, bem aqui entre a Aldeia Alegre, e aquela casinha, não tem muito o que pensar, porque aqui só tem vários pinheiros, então, isso não me ajuda muito, e bora lá, Make Guess, tá, não consegui a pontuação máxima, 3 metros de distância, né, 1 metro a mais, então, tipo, 2 metros, dá 500 pontos, 3 metros já não dá, né, dá 489, mas enfim, Manos, a noção tava certa, né, errei por pouco, bora lá, próximo round, agora eu tô no meu lugar favorito lá do capítulo 1, Manos, eu adorava pousar aqui, quem me acompanha nas antigas tá ligado, é a cabana solitária, né, meu famoso lugar, enfim, vamos pra lá, ó, tô na sexta temporada, mostra ali em cima, o problema é que eu não lembro se aquela ali é a cabana principal, eu acho que é, eu acho que é, então, eu chuto que eu esteja do lado dessa árvore aqui, dessa árvore aqui, Manos, Bora lá, Make Guess, acertei, Manos, acertei, 1 metro de distância, perfeito, bora lá, último round, por enquanto estamos indo muito bem, quando tem, ó, tem até um negócio ali de desafio da sétima temporada do avião, Manos, aí a nostalgia batendo, aqui, Manos, eu tô na borda do mapa também, lá no fundo, ó, lá tem a lhama, lá tem a lhama, lá em cima tem aquela, aquele, aquele castelo destruído, então eu tô bem no norte do mapa, porque a lhama ficava aqui, certo, em cima do cruzamento da sucata, eu tô seguindo a estrada, segue a estrada, segue a estrada, ó, ali no, ali no fundo tem aquelas indústrias ali, aquele galpão, enfim, aqui tem a pista de corrida, segue um pouco, deixa eu ver, aqui na minha frente tem, ó, aqui na minha frente tem uma montanha, que é exatamente essa montanha aqui bem alta, ó, lá em cima tem um posto avançado, eu tô aqui, ó, Manos, bem nesse borrão, é, eu tô bem no borrão aqui, no borrão, vamos lá, Make Guess, aí sim, 0 metros, isso aqui foi perfeito, é, não tinha prestar atenção na detalhe da estrada, aí sim, Manos, fechamos aqui, então, 2.489 pontos, né, pontuação máxima 2.500, fomos muito bem, bora lá então, vamos jogar de novo agora, eu vou selecionar aí a temporada que eu quero, e eu vou selecionar, Manos, um mapa pra dar nostalgia em todo mundo, eu sei que muita gente não jogava no começo do jogo, então eu não vou botar capítulo 1 aqui, eu vou botar, Manos, não vou botar temporada 1 no caso, eu vou botar temporada 5, hein, o mapa da temporada 5 do capítulo 1, vamos ver, eu caí em cabana solitária, ó, tô bem em frente à torre, na estrada, beleza, essa aqui não vai ser muito complicada, eu acho, bem em frente à torre, a torre tá aqui, a estrada tá aqui, eu tô bem do lado, peraí, peraí, acho que eu tô na estrada errada, hein, vamos com calma, vamos com calma, aqui tem uma casinha, Manos, talvez essa casinha aqui, seja aquela casinha ali, talvez eu esteja mais pra cá, bem em frente à torre, é, faz sentido, faz sentido esse meu chute, talvez não tanto, vamos ver, make guess, nice demais, Manos, vamos bem, 500 pontos de novo, apontação máxima, bora lá, segundo round, eu caí perto aqui do, é, bosque gorduroso aqui, ou é parque agradável, eu acho que é parque agradável, né, por conta das montanhas, a gente pode ver que lá no fundo, Manos, tem aqueles galpões, né, que fica aqui perto do cruzamento da sucata, então, eu tô no norte da cidade, aqui em cima, do parque agradável, eu devo tá mais ou menos por aqui, deixa eu ver, tem duas árvores, duas árvores que são, ah, bem coladinhas, cadê, talvez sejam essas duas aqui, né, tem dois pinheiros bem altos aqui, um do lado do outro, eu tô um pouquinho pra cá, deixa eu ver, aqui tem outro pinheiro do meu lado ou não? Ah, não, eu tô bem do lado de uma montanha, acho que eu tô por aqui, um pinheiro na minha frente, é, faz sentido, faz sentido, vamos lá, make guess, ah, não acredito, três metros de distância, eu errei por, ah, era aqueles pinheiros mais atrás ali, tá, 489 pontos, né, mesma coisa que eu fiz num round no jogo passado, agora eu caí de novo no parque, não, aqui não é parque, aqui sim é bosque gorduroso, tem esse mini negocinho aqui, que não vai ser difícil identificar não, vamos ver, aqui tá a quadra, fica aqui ó, Manos, bem aqui, a casa de tijolo, tô um pouco atrás, deixa eu ver, aqui tem uma árvore, eu tô bem do lado de um pinheiro, tô bem aqui, Manos, eu tô exatamente aqui, make guess, nossa, essa aqui foi perfeita, hein, zero metros, facilzinho essa, agora eu tô do lado daquela montanhazinha que tem uma caverna embaixo, perto do bioma de deserto, lá no fundo, Manos, se eu não me engano, tem uma ponte de madeira, eu tô na divisa, né, do bioma de deserto que o bioma normal, então, eu devo tá mais ou menos por aqui, se eu não me engano, essa, essa mini montanhazinha com a caverna ficava por aqui, eu não vou conseguir identificar aí, eu acho, hein, vergonha, é uma vergonha, né, eu jogo desde a primeira temporada, não posso errar coisa dessas, ó, lá tem aquela ponte de madeira, que eu falei pra vocês, aquela ponte quebrada, eu acho que é essa, eu acho que é aqui, Manos, essa montanhazinha aqui que tem um negócio embaixo, então, eu devo tá, ó, aqui tem um monte de árvore, é, eu devo tá aqui, ó, essas árvores aqui são aquelas ali, é isso, eu devo tá por aqui, vamos lá, make guess, nice, zero metro de novo, Manos, vamos bem, vamos bem, próximo round, ali, Manos, tem a fábrica de descargas, e eu tô na estrada, isso aqui vai ser fácil também, fábrica de descargas fica aqui, no sul do mapa, e eu estou, tem uma árvore grande, deixa eu ver, pera, tá, eu tô vindo reto, então, eu tenho que tá nessa estrada aqui, tem uma árvore aqui, ó, que eu acho que é essa árvore que eu tô vendo aqui na minha frente, então, eu tô um pouco mais aqui, no meio de duas montanhas, é, tem uma montanha do meu lado, uma no outro, eu devo tá mais ou menos aqui, make guess, boa, Manos, de novo, então, fechamos 500 pontos, e mais uma vez, 2489, né, só um round que a gente não fez a pontuação máxima, e, Manos, é um vídeo um pouco diferente, né, que eu queria trazer aqui pra vocês, eu achei bem legal aqui, sinceramente, né, vai dar uma, uma nostalgia, Manos, não querendo dizer nada, mas, se você joga Fortnite há muito tempo, Manos, é bem legal vir aqui, dar uma olhada, ver se você conhece bem também o mapa, né, desde a época que você jogava, deu pra ver até que fui bem, tá ligado, não vou mentir, fiz uma pontuação legal, né, eu me surpreendi, principalmente, com o primeiro round lá, que eu caí no meio do nada, ainda consegui acertar muito bem, mas, enfim, Manos, vou deixar o link aqui na descrição, né, como eu falei, caso você queira jogar também, beleza? Se você gostou do vídeo, Manos, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também, então é isso, Manos, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau, tchau!